Oi minha gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vlog, um vlog bem diferente Que eu quero mostrar, tipo, como é que eu gravo pra vocês O processo, eu me arrumando É a gente montando tudo, eu acho que vai ser bem legal pra vocês Terem noção, assim, do como é e tal Tem curiosidade de saber como é que é isso, então é só continuar assistindo E aí, gente, olha aí a velhota Fizemos aqui, ó, a listinha dos vídeos Que vão ser gravados, já arrumei o cabelo O produtor aqui anotou, né? Aí agora a gente vai começar a montar os equipamentos Olha a minha redinha ali pra vocês verem Aí tem que ver as roupas também, né? Que pra vocês que não sabem, a gente tira um dia Pra gravar um monte de vídeo, porque compensa mais, né? Preparate Let me see you jump Preparate Get ready Get, get, get Vem cá Aí pra lá Todo mundo Let me see you jump Tome 22 Tome 22 Tome 22 Sim Tome 23 Tome 33 Tome 32 Tome 33 Tu doisมา Tome 34 Tome definitivudo saturated com o filho Outro Tome 33 Tome 34 Tome 33 Tome 34 Tome 24 Tome 44 Tome 34 Tome 34 São biarras pra colocar o espelho pra eu ficar me vendo. Olha aí, ele colocou uma mala. Não, amor, era mais pequena. Aqui a gente coloca uma mala. Aí enche o produto pra ficar pesado. Olha aqui as luzes. As luzes da minha redinha. Ah, gente, se você não pedir tour pelo meu quarto, mas eu não vou fazer agora. Por quê? Porque, gente, falta muita coisa. Ainda falta comprar meu guarda-roupa. E ainda falta também montar os cenários. A gente só tem esse cenário aqui. E eu tô querendo fazer muitos cenários aqui. Muito mesmo. Eu quero fazer um de uma arara de roupa. Eu quero fazer muito, mas é tudo com calma. Eu quero fazer uns pra colocar esses emoticons que eu recebi. Vou falar deles num vídeo de recebidos. Que eu recebi eles de uma loja. Gente, eu achei tão lindo. E aí eu já fiquei sonhando com a ornamentação. Não é a ornamentação que eu falo. Com o cenário. Com os cenários que eu quero montar. E, gente, aí fica mais legal. Eu só vou fazer o tour pelo meu quarto. O meu quarto ainda estiver todo pronto. Quando o guarda-roupa chegar. Quando eu tiver montado esses cenários na parede. Eu quero fazer um cenário de quadro também. Eu quero fazer bastante cenário. Então, se você tiver dica de cenário pra mim. Você coloca aqui embaixo, tá? Coloca aqui nos comentários. Porque eu acho legal. Porque, assim, vocês não vão enjoar. Eu sou uma pessoa que eu enjoo muito fácil das coisas. Então, se eu fico só com o cenário. Sempre, sempre, sempre. Vai ter um dia que eu não vou aguentar mais gravar com ele. Aí eu vou mudar pra outro. Aí eu vou enjoar do outro. Aí eu pensei que seria mais legal. Eu fazer um monte pra me ficar revezando. E aí, né? Quem quiser vídeo disso, saiu, viu? Vou deixar aqui embaixo o link. Para vocês saberem como eu seco meu cabelo. Oi, gente. Tamo aqui, ó. Eu almocei e tal. Ó, gente. A barra dela aqui, ó. Isso. Mostrar pra vocês aqui as luzes, né? Olha a bagunça que ficou. O espelho aqui que eu tava gravando, como eu mostrei. Aqui as roupas, tudo misturado. Tá tentando fazer uma foto aqui. Não acabou a gravação, viu? E aí? Uh, escuro. Pera aí. Aí a gente vai... Ok. Vai dar uma pausinha pra câmera carregar, jantar. E vamos voltar a gravar de novo. Vocês vão acompanhar. Tamo aqui tentando fazer uma foto com a plaquinha pra me postar nas redes sociais. Já tem tempo que chegou. Por isso que eu quero postar. Tá cansado. Aquilo é tudo, entendeu? Tradução é tudo. Já tô aqui. E a gente vai gravar mais dois vídeos. Rebocando. E aí, minha filha. Já tudo aqui já se derreteu. Já tem até remela no olho. Mas tudo bem. Não tá fácil. Mas vão todos os dias estar aí. Tudo vai. Ó, galera. Já estamos aqui. Já troquei de roupa. Já coloquei um penteado. Já tô aqui sentadinha no lugar de gravar. Eu gravei o quê? A gente gravou de maquiagem, como eu falei pra vocês. Almoçamos. Demorou um tempo. Aí, a gente gravou de um... Ah, o vídeo sobre o meu celular. Sobre esse celular aqui. Pra você que se interessar, gravei vídeo sobre ele. É que ela, né? Nós namoramos nas horas vagas. Pouca. Poucas horas vagas, né? Uhum. Ele... Poucas. Mas é assim mesmo. Meu Deus. Poucas horas me olhe. Não, olha que cheio de base. Que eles encostam em mim. Fica cheio de base. Mas vamos lá. Vamos lá. Tô morto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos gravar vídeo de... De quê, produção? Plaquinha. Ah, é, gente. Eu posso falar pra vocês. Mas eu vou falar aqui antes de gravar o vídeo. Mas o vídeo vai sair antes deste daqui. Então não fique pensando que vocês são exclusivos. Mas olha aqui. Vou gravar vídeo da minha... Ai, meu Deus. Eu não posso... A minha praquinha que chegou. O Sexy Livre na Globo estamos aqui. Estamos aqui. Vamos fazer mais um vídeo. A gente vai fazer um vídeo de hidratação. É claro que eu já fiz o passo a passo. E agora a gente vai fazer a introdução e tal. E falar um pouco sobre a hidratação, gente. Então estou muito animada. A gente tá um pouco cansado. Mas é assim mesmo, né? Porque a gente conseguiu produzir muito hoje. E é bom demais. Oi, galera. Vim aqui falar com vocês. Juntos. Que... É um prazer enorme estar aqui hoje. Aqui no canal da Vandressa. Não tá ali dormindo, mas... Hoje tem. Hoje tá de ser massa. Pode assistir os vídeos aí do VEDA. Tá tudo ok. Tudo top. Tudo top. Beijo. Tchau. Oi, galerinha. Estou aqui. De cara lavada. Melhor sensação do mundo. Estamos comendo. Olha que lindo. Esse açaí. Ai, meu Deus. Menino. Quieta. Pobre sendo pobre, né, gente? Depois de um dia corrido. Um dia muito... Power. Nada melhor que um açaí pra reanimar, né? Né, amor? É sim, galera. Eu tô morrendo. Eu tô meditando o vídeo amanhã, né? Eu tô meio cansada aí. A galera vai até estranhando, né? Por que você tá... Sem fazer piada, né? É que eu tô vindo numa maratona aí. É. Mas é isso aí, gente. E aí, galerinha. Espero muito que vocês tenham gostado dessa rotina maluca. Que tá sendo vã todo dia, né? Espero muito que vocês estejam acompanhando os vídeos. Porque tá bem legal, mulher. Se você estiver perdendo, ainda dá tempo de você assistir, tá bom? Eu não sei quando que esse vlog vai ao ar. Se vai ser no final. Mas vai que, né? Deixa a sugestão de vídeo aqui, menina. Aqui embaixo, tá bom? Que aí eu vou gostar demais. Valeu o vídeo. Fica em gostei. Se inscreve no nosso sininho. É isso que a gente comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. É isso aí. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.